Quanto tempo longe de você, quero ao menos lhe falar A distância não vai impedir, meu amor de encontrar Cartas já não adiantam mais, quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo que eu estou quase morrendo E saudades de você Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu não sei por quanto tempo eu tenho ainda que esperar Quantas vezes eu até chorei, pois não pude suportar Para mim não adianta, tanta coisa sem você Então me desespero, meu amor, meu bem, eu quero Sem demora lhe falar Eu te amo, eu te amo, eu te amo Mas no dia em que eu puder lhe encontrar Eu quero contar o quanto sofri Por todo esse tempo que eu quis lhe falar Eu te amo, eu te amo, eu te amo Cartas já não adiantam mais Quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo que eu estou quase morrendo E saudades de você Eu te amo, eu te amo, eu te amo Mas no dia em que eu puder lhe encontrar Eu quero contar, eu quero contar Eu quero contar o quanto sofri Por todo esse tempo que eu quis lhe falar Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo